Vem cá saber como é que foi estudar por duas semanas na ELC dentro da Universidade de Cape Town. Acabei de pousar aqui na África do Sul. E já tinha alguém da ELC me esperando para me levar para a residência estudantil. Gente, olha só a fachada de onde eu vou ficar. Olha esse jardinzinho aqui. Eu tô apaixonado. E esse é meu quarto. Bem-vindos. Eu tô assim ainda, parece que eu tô vivendo um sonho. Entrar aqui, ver esse prédio, ver o quanto que é próximo, por exemplo, aonde eu vou estudar. Bem-vindos à Universidade de Cape Town. Englês de língua língua. E estudar inglês na Universidade de Cape Town te possibilita muitas coisas. Primeiro que, se você estiver morando no centro da cidade, você terá acesso a duas unidades muito perto e muito perto de ir andando. Uma unidade é mais focada no curso de inglês e a outra, você também terá junto do seu convívio, pessoas que estão ali para estudar outros cursos, como teatro, por exemplo. Você recebe sua carteirinha. Com a sua carteirinha você pode utilizá-la para ir para alguns espaços culturais, como o museu. Na sua sala você terá muitas pessoas de outros países, como a da Arábia Saudita, de Angola. Isso é bom para treinar seu inglês. E também você pode ter aulas fora da escola. Eu também tive a sorte de conhecer o maior campus da Universidade de Cape Town. Ali eu fiquei apaixonado. É onde a mágica acontece, é onde as pessoas vão para aprender outros cursos. E foi muito bacana porque naquele momento a gente fez um exercício para poder treinar a conversação. Ok, a lot of excitement in our class and it was great fun. Please come up, Samuel. Thank you. And we are going to miss you. For me, it was a dream because in Brazil we don't have many opportunities to make this. And stay here for me is about the community, the black community in Brazil. And I inspired a lot of people to make it excellent. Thank you.